Bem vindo a você que nos acompanha em mais um programa Salmos em sua essência aqui no portal a12.com Nós estamos encerrando aqui os nossos programas na cidade de Campos do Jordão na Matriz Santa Terezinha E a liturgia de hoje celebra a Santíssima Trindade com o Salmo 32 Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Esse Salmo nasce no contexto de uma festa que é celebrada dentro do templo E o que eles celebram? A libertação da Babilônia Lembrem-se, o povo judeu foi escravizado pelos babilônicos E eles tinham vários deuses E é exatamente isso que nós celebramos hoje O povo que celebra o único e verdadeiro Deus O Deus Trino, o Deus em três pessoas Hoje, quais são os deuses que talvez nós precisamos deixar de servir Para servirmos o único e verdadeiro Deus? Pense nisso A Santíssima Trindade hoje nos convida a isso A professarmos a fé no único e verdadeiro Deus De que adianta fazermos sonhos, projetos Fazermos a nossa vida sem ser em nome de Deus Com a bênção da Santíssima Trindade Onde nós vamos parar sem Ele? Sem Ele nada podemos fazer Por isso, terminemos esse bloco Invocando a Santíssima Trindade Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo Nos ajude a celebrar bem essa Santa Liturgia Cantemos o Salmo Feliz o povo que o Senhor escolheu Escolheu por sua herança Feliz o povo que o Senhor escolheu Escolheu por sua herança Reta é a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça Feliz o povo que o Senhor escolheu Escolheu por sua herança A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus lábios as estrelas Ele falou e toda a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existiram Feliz o povo que o Senhor escolheu Escolheu por sua herança Obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Salmos em sua essência E que agora, nesse período do tempo comum Nós possamos celebrar as vitórias do Senhor A cada dia de nossa vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Até o próximo programa